O de Maria, o masquerano, o Messi tchau, o Messi tchau, o Messi tchau, tchau, tchau E o argentino está chorando, porque essa copa eu vou ganhar O de Maria, o masquerano, o Messi tchau, o Messi tchau, o Messi tchau, tchau, tchau E o argentino está chorando, porque essa copa eu vou ganhar O de Maria, o Basqueirano, o Messi tchau, o Messi tchau, o Messi tchau, tchau, tchau E o argentino, que está chorando, porque essa copa eu vou ganhar